E aí galera, beleza? Bom dia pra quem tá assistindo de dia, boa tarde, pra quem tá assistindo da tarde E boa noite pra quem for assistir a noite E aí galera, beleza? Novamente meu nome é Tony, bem-vindos a mais um vídeo do canal Underground Musical Como já havia falado pra vocês, é um canal dedicado a instrumentos musicais dedicado a música e afins E hoje pessoal, eu vou tá passando pra vocês sobre a furação da ponte Como eu já tinha falado pra vocês, a ponte é uma ponte fixa, certo? Onde eu já tinha feito a medição e os locais onde vai ser feita as furações Eu vou tá fazendo as furações Tem um detalhe bem interessante pessoal, que não é somente marcar um local aqui E fazer as furações, a sua guitarra vai funcionar, a sua guitarra vai afinar Ela tem que... Eu fiz a medição de acordo com outros vídeos que eu vi Sobre comentários, foi falado a respeito de 25,5 polegadas Foi essa a medição que eu usei E a informação que eu tive, que seriam as mesmas medições feitas pela Fender Então eu tô me baseando muito por essas medições Posso estar certo, posso estar errado Mas como foi pra vocês, eu não sou um profissional Eu sou apenas um curioso E hoje eu vou tá, como é que se diz, mostrando mais um vídeo sobre essas minhas curiosidades Lembrando pra vocês galera, que é a minha primeira vez em tudo aqui Em questões de furação, medição, de tudo E lembrando pessoal, que esses 25,5 polegadas é a medição da escala da guitarra E eu vou explicar pra vocês um pouco sobre isso A escala da guitarra pessoal, começa a partir do nut E quando você mede 25,5 polegadas Ela vai dar nessa medição aqui Que vai ser o local da ponte Aí você vai conseguir Ter um instrumento afinável E eu espero que o meu afine né E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E até a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.